Meu nome é Gilberto, eu e minha esposa, há um bom tempo atrás, decidimos fazer um motorhome, poder conhecer o Brasil e a América do Sul. E nós estamos postando nossos vídeos para que vocês possam acompanhar, e todos que tiverem o sonho de montar um motorhome, possam se inspirar naquilo que nós estamos fazendo, pois são coisas simples, mas com certeza que dá certo. E nesse vídeo nós estamos postando a montagem da cama. Não tem como só postar a montagem da cama, porque é um conjunto de coisas que são feitas ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês estão vendo ali a parede do banheiro. Eu tive que fazer a medição de divisão da cama, do banheiro e do banco depois do banheiro, para poder ter uma noção do espaço. E aí já deixei colocadas ali as laterais do banheiro para eu montar a cama e ficar bem encaixadinha. Bom, a cama, eu usei um material metálico, um metalão de 6x2, na chapa 16, que é bem resistente, e decidimos colocar ele na altura ali que divide a divisória da lavã, onde começa a janela. Porque ali tem um espaço bem maior, onde eu consigo deitar e não ficar pegando o pé nem a cabeça, tanto na parte da cabeça como na parte do pé, não pega na janela. Porque eu tenho 1,79m e seria meio ruim dormir com a cabeça batendo na parede, né? E ficou muito top, a gente testou tudo e ficou perfeito, encaixa bem ali. E nós temos também um espaço maior ali embaixo, porque ela ficou um pouquinho mais alta. E nós conseguimos fazer uma caixa d'água de um tamanho bem top, né? No próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês como que a gente fez essa caixa d'água. Essa cama, ela ficou com 1,20m de largura por 1,90m de comprimento. 1,87m, 1,90m praticamente de comprimento. Ficou muito boa. Ficou com um tamanho legal. Aí depois dessa montagem com essa ferragem que a gente colocou, a estrutura dela de metalom, a gente fez uma aderite naval, 10mm, a base dela para apoiar o colchão. A travessa que eu estou colocando são travessas que eu aproveitei e que veio no assoalho da Havan, no piso da Havan, onde era parafusado os bancos que tinha nela. E eu gostei demais, é um material bem resistente, ficou muito bacana e deu um acabamento muito bonito até. Bom, os outros detalhes que tem na cama, é uma base na frente lá que eu fiz, de pé, que é onde eu vou parafusar o banheiro, para poder passar a cinta da caixa d'água para prender ela e também para pôr a divisória onde vai encostar a geladeira. Quem nunca saiu em busca de um grande sonho? Quem nunca pensou em desistir a certo ponto? Quanto vale a sua fé? Você tem que acreditar e ser quem você é. Tenha paciência, tudo tem o tempo certo. Tá faltando pouco, você tá chegando perto. E se você cair, se levante, eu sei que você vai conseguir. E se prepare para a vitória, respire fundo, chegou a hora, sua estrela vai brilhar. Você tá pronto pra voar. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos, nunca desista. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. Enforme se prepare para a vitória, respire fundo,기자 enca lifted. Respire fundo, chegou a hora Sua estrela vai brilhar Você tá pronto pra voar Sua estrela vai brilhar Você tá pronto pra voar Nunca desista dos seus sonhos Nunca desista dos seus planos Nunca desista Já temos cama Sobrou espaço, banheirinho Olha eu aqui o Tontão Muito bom Eu posso esticar as pernas Eu posso esticar as pernas e os braços E eu sentada Olha aqui Eu também Olha o Tontão ainda que ficou Maravilha A gente vai ficar deitado aqui Só olhando o mar lá fora Gente, ficou espetacular essa cama E aí E aí A CIDADE NO BRASIL